São meus brinquedos, são meus brinquedos, cubos de aviões e caminhãozinho, a coruja pula, a bola quica, o martelinho faz tum-tum. O martelinho faz tum-tum. Quantos cubos! Que tal colocá-los no caminhão? Vamos começar com o amarelo. Um, dois, três. Agora verde. Um cilindro. Três cubos. Azul. Um cilindro e um cubo. Vermelho. Azul. Dois cubos e um triângulo. Um, dois, três, quatro. Quatro cubos cor-de-rosa. Há quatro roxos também. Pronto! Um, dois, três. Um cilindro. Um, dois, três. Cilindro. Um cilindro. Tchau. 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 Tchau.